Ok Voltamos galera Desculpa a galera que tá em casa aí A gente teve um problema técnico com a internet Mas já tá tudo ok Já voltamos Tá tudo ok Como diria o Tá tudo ok A gente tá falando aqui com o João Um dos criadores e mantenedores Do site Rempadão Do blog, que na verdade é um site Mas tem essa coisa de blog site Não sei se existe uma diferença Do site Rempadão.com Que é um site de cultura canábica De informação também sobre A erva A erva em geral A história, exatamente Deixa eu voltar aqui pra você Então é isso aí Então João, a gente tava falando Sobre um corpo jurídico Que tem tentado ajudar Algumas pessoas tem sido presas Por plantar maconha em casa Na verdade, como você dizia A lei que diz que você Não pode pegar pena de reclusão Por portar maconha Para consumo próprio Também é igual Para quem planta Para consumo próprio Mas o problema da lei Vale o mesmo pra posse A lei não fala em quantidade A lei fala Pequena quantidade de maconha O que é pequena quantidade de maconha Isso é relativo Depende do uso da pessoa O cara fala Ah, eu fumo 10 baseados por dia Ele vai alegar Que ele vai precisar de uma grande quantidade de maconha E outra coisa No caso das plantas também Ainda é muito mais complexo A questão jurídica disso Porque No caso Se você citar um caso aqui Mais clássico Foi o caso do baixista Do ponto de equilíbrio Pedrada Foi preso lá Em Niterói Com 15 pés de maconha Aí você fala 15 pés de maconha É pra cacete O cara tava plantando Pra traficar Mas é complicado Cada pé de maconha Tem uma rendimento diferente Depende do tamanho Que ele pode crescer Que na verdade Muita gente pensa Essa outra questão importante Não se fuma folha de maconha A polícia mostra lá Um pé cheio de folha de maconha O cara fala Isso dá maconha É pra cacete Mas na verdade Você não fuma folha de maconha O que você fuma São as flores secas Da maconha Na verdade Certo Às vezes o cara tem um pé de maconha Que vai render Sei lá Depois de 4 meses Vai lhe render 30 gramas de maconha Não vai render muita coisa Não é muita coisa E você precisa ter Pé Uma grande quantidade de pés Porque você tem que ter pés Em diferentes estágios Certo E a partir do momento Que você corta um pé Você colhe um pé Aquele pé Você vai ter que plantar de novo Vai esperar no mínimo 4 meses pra ele crescer Quer dizer Plantar em casa não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é simples Não é barato também Se você quer ser alto o suficiente Ao longo do ano todo Você precisa de muitos pés Certo E esse corpo jurídico Atuou assim Na tentativa Qual é quando alguém É preso como traficante Cultivando ou portando A tentativa é Desclassificar A acusação de tráfico Pra uso Quando o cara Vira usuário Você vai lá Com o habeas corpus Na hora O oficial de justiça Tem que soltar o cara Na hora Porque o usuário Não pode ficar preso A estratégia jurídica É sempre essa Mas teve um caso triste Agora Na semana passada Que a gente Perdeu Perdeu o primeiro round Que foi lá de Brasília O Sativalovia Que era o nick dele No Growroom É um outro site Uma comunidade De cultivadores de maconha Que discute técnicas de cultivo São bem politizados Discutem ativismo Participam da marcha E o Sativalovia Que era um cultivador Lá de Brasília Foi preso Isso já tem quatro meses E agora teve a audiência dele E ele foi condenado A sete anos de prisão Como traficante Que isso gente Exatamente Ele tinha bastante pés Ele tinha na verdade Oitenta pés de maconha Mas aí Qual é o problema Ele faz o uso Mas ele tinha Só quatro pés florantes Ele tinha quatro pés A ponto de florir Os outros eram mudas Na verdade Que era coisa do copinho Ah que isso Contaram inclusive Pô pera aí O cara tinha oitenta mudas De pés de maconha Só quatro floridas Por que você falou Oitenta pés Eu falei caralho Que o cara vai fumar maconha Vai ter que uma verdosa De maconha esse menino Aí é foda Isso é uma bardia Do caralho Isso é uma covardia E tinha além de tipo Uma quantidade de maconha Já pronta pra consumo No pote A coisa tão louca Da prisão dele Tipo na hora da prisão Acusaram que ele tinha Quase um quilo de maconha Já estocado Já acolhida Só que um quilo por que? Porque na hora da pesagem Ele tinha uns potes De vidro grande Tipo pote de geléia A polícia pegou O pote de geléia E pesou também Aí a balança Acusou que tinha um quilo Pegaram todos os potes Vasos com terra Também foram pesados Pra acusar Que era grande quantidade De droga Que filhos da puta Cara E aí tipo E se você ler O que esse polícia Fica O cara entra Na porra da internet Pra pegar os caras Que tão tentando Lutar por uma cultura Melhor Por uma liberdade Individual E coletiva E o fim Desse Massacre diário Que é a guerra Contra o tráfico De drogas A guerra contra O uso das drogas A guerra contra A liberdade humana O filho da puta Do policial Não tem porra Nenhuma melhor Pra fazer na vida dele Que não seja Ficar na internet Querendo pegar o maconheiro Que tão querendo mudar o mundo Mas interessante Não tinha nenhuma prova De tráfico Lá no inquérito Eles falam que tiveram Seis meses de investigação Tavam acompanhando Estavam monitorando o cara Há seis meses Mas não conseguiram Produzir uma única Prova de tráfico Uma foto Um vídeo Passando a maconha Para os outros Não existe uma única Prova de tráfico Com uma arma Com um revolver na mão Gravação telefônica Dele Alguém ligando Para a casa dele Duas de dez Não existia isso Não tinha prova de tráfico E se você ler A sentença É uma coisa assim A chequena pode ser guardada Como uma obra-prima Isso tem que ser propagado Não, a sentença Inclusive É bem restrita Saiu quando ele foi preso Ao circo Que foi montado Mas a sentença não E se você ler a sentença Tá lá Olha Tem um trecho da sentença Guardou muito bem Diz assim Só falando do Do Sativa Do Gabriel Que é o nome dele Dizendo O sentença do juiz Para justificar a prisão Que é tráfico Condendo ele Dizendo assim Sua conduta social é péssima O cara não trabalha Não estuda E vive Vive cercado De adoradores Da erva Propagando mal Se você ler a sentença É nesse nível Um juiz Escreveu a sentença Dizendo que ele tem Uma vida desregrada Que só quer saber De defender a legalização Como se isso não fosse Um direito da pessoa Como se isso não fosse Uma vida Válida Quer dizer O cara não está aí Para produzir Para o sistema capitalista Se ele fosse filho De um cara milionário Isso não estaria Se ele fosse um cara milionário Por exemplo Isso não estaria Nos autos A obra A justificativa Toda É baseada Nessa quantidade de pés Apesar de toda justificativa Tipo A defesa Contou inclusive Com o Sérgio Vidal Que é um companheiro nosso Foi lá tentar explicar Para o juiz O que é uma planta macho O que é uma planta fêmea Por que que ele tinha 80 pés Por que que tinha tantas mudinhas Lá que as mudas Podem se perder Ao longo daquela E só tinha 4 pés Florindo a ponto de colher Mas mesmo assim O juiz deu aquela canertada Maldita lá E como é que está a situação Desse cara Ele vai apelar Como é que é isso Vai apelar E aí a relação leva 3, 4 anos Sim, sim Foi agora A condenação foi no último Que merda, cara É, ou seja Aí aquela coisa O cara não é bandido Caralho, meu irmão Que merda Que parada escrota, velho O cara não é bandido Mas agora está no presídio Tem tudo para virar bandido Lá dentro vai estar Com homicida Com sequestrador Com gente de todo tipo Ah, a primeira coisa Que tem que fazer aqui É dar um tiro na cara De um juiz Da raiva É absurda mesmo A primeira coisa Que tem que fazer É dar um tiro na cara De um filho da puta desse E tem histórias aí De gente que A gente até publicou No Rampadão Ontem lá Nossa, a coisa de tiro na cara É brincadeira, gente Não imagina Não, mas a raiva que vem Mas é porque a raiva que vem É muito cruel Isso é muito Olha, cara Eu acho que o seguinte Daqui a 30 anos Vamos botar aí Vamos dar uma data X pra gente Daqui a 100 anos Eu acho que o nego Vai olhar pra trás E vai falar assim Cara No passado As pessoas eram queimadas Na fogueira As pessoas escravizadas As pessoas achavam Que a terra era quadrada E as pessoas Iam pra cadeia Pra fumar e plantar maconha A gente vai lembrar Com o mesmo horror A gente vai lembrar Com o mesmo horror Sabe, cara É horroroso Essas pessoas São loucas Gente Gente, isso é loucura social A maconha não faz esse mal não A maconha é uma coisa É corriqueira É uma coisa tranquila De se usar De se propagar Tem uma cultura maravilhosa Pode gerar muito emprego Pode gerar muito produto Se faz cosméticos com maconha Se faz roupas Fibras com maconha Papel com maconha Se faz até carro Com maconha Fibra de cânimo Pra fazer Pra usar na indústria automobilística Já foi provado Pelo NVR e Ford Na década de 20 Do século XX A Europa ainda é pioneira A Europa produz De forma bem alternativa ainda Roupas de cânimo Bebidos, inclusive Tem lá o cortinão de fumaça Mostra lá Vinhos de cânimo Cosméticos de cânimo E o Brasil Seria muito interessante Porque o Brasil Ele tem um solo Muito bom Muito apropriado Ao cultivo de maconha O Brasil poderia se dar muito bem Inclusive cultivando maconha Tanto pro uso O uso recreativo da droga Como pro cânimo também Por que eu te perguntei isso Aquela hora Lembra que eu te perguntei assim Você acha que o modelo norte-americano E aí acho que alguma coisa Enfim, a gente não terminou Mas por que eu perguntei aquilo Porque, por exemplo Pra mim, não serve Porque é continuar marginalizando A maconha É continuar colocando ela Como uma droga proibida Pra recriação Mas permitida Pra tratamento de doenças O que é um absurdo Enquanto o consumo recreativo Da canábis sativa Não for liberado Legalizado no mundo A gente vai ter um problema Muito sério mesmo Porque tem uma informação Se eu não me engano Nessa última revista Trip Que é uma informação Que eu acho que é muito importante E que tem que estar fora Da demagogia Tanto da galera do Oba-Oba Tanto da galera do proibicionista Quanto da galera do Oba-Oba Porque eu acho que também O que eu quero dizer com isso Tem uma informação ali Que diz que 80% Do caixa do tráfego Do tráfico Ainda é Da compra de maconha E eu acho Deixa eu voltar aqui Ai o cabo E eu aqui na minha experiência De vida Pelo que eu vejo Nessas favelas do Rio de Janeiro Nessas loucuras da vida Que a gente tem aí Isso é bem improvável De ser verdade Porque consome-se Porque a maconha Todo mundo consome Assim Todo mundo fuma maconha Na nossa geração É uma coisa impressionante E nem todo mundo cheira a cocaína A cocaína apesar de ter um valor Mais elevado O uso é bem mais restrito O uso é bem mais restrito Não é qualquer um Que tem gulhão de lá E mete aquilo no nariz Entendeu? Não A maconha É difícil você pesquisar Agora a maconha Todo mundo fuma Todo mundo fuma maconha Então Porra meu irmão Eu acho que Tem um problema aí Da maconha infelizmente Tá alimentando o tráfico Sim Porque Dizer que não Dizer assim Não maconha Porque esses dias eu li Por exemplo Na Tarja Preta Por exemplo Tem um dos Alguém lá Diz lá que Doze coisas Que você tem que saber Sobre maconha Diz que a maconha Não tá associada Ao grande fluxo De capital do tráfico Que é sim A cocaína Isso é um erro Inclusive você admitir isso É você fortalecer a proibição Sim Você admite isso Você admite Não cara A questão do caixa do tráfico A maconha A gente não vai proibir a maconha Porque a gente não vai mexer A gente não vai liberar a maconha Porque a gente não vai enfraquecer o tráfico Se a gente fizer isso Né E eu acho que isso aí De fato Vai E de fato vai É importante dizer que sim Que vai Legaliza a maconha Que você vai enfraquecer Você vai derrubar E aí o que Eu acho que o cara Esse texto da Trip Falava que eu achei muito importante Ele dizia Que se você Permite o uso recreativo Permite a plantação O uso irrestrito da maconha Você quebra Em 80% A receita do tráfico internacional De maconha De drogas no mundo Em alguns locais Pode ser menos Outros mais Mas se você tem mais 60% Sim A maconha ainda é Droga hegemônica Você pensa Ah o crack Fez uma epidemia Essa coisa da epidemia Do crack É difícil você pesquisar O consumo Quando ele é proibido As pessoas tem medo De dizer Mas o uso de maconha No brasil É estimado em 4% Da população Isso é um absurdo Você acredita nesse número? É complicado também Eu também acho que pode ser Um pouco Mas só um efeito De comparação Que eu quero chegar a dizer A maconha As estatísticas Apontam para 4% A cocaína Ela está em torno De 0,3 0,4% Só para você ver A distância A distância Que tem de uma coisa Para a outra O crack está nessa faixa Também aí O João Vou repetir a pergunta Você acredita nesse número De 4% Da população brasileira É provavelmente superior Porque tem muita Essa coisa Mas superior Você acha quanto Não sei se chega A 10 A gente está aí Os amigos tudo fumam É o quanto meio Que você É mas Você convivendo Quando você começa A gente é mais cascudo Eu já estou com Umas duas Sabe Quando a gente vai Ficando mais cascudo A gente vai vendo o seguinte Que na verdade A maconha Está capilarizada Eu vou falar Só da sociedade brasileira Para a gente não extrapolar muito Porque senão Ele vai falar Pô quem é esse cara aí Que está achando Que sabe tudo Eu acho que para lá Serve a mesma coisa Mas para o caso do Brasil A maconha está Capilarizada Na sociedade brasileira Sim Nos grandes Médios E pequenos Centros urbanos Todos os grupos sociais Todos os grupos sociais Todas as faixas etárias Sim Porque nós já somos Da geração Que os nossos pais São maconhas Tá ligado Com certeza Nós já somos Da geração Que os nossos tios Não os nossos avós Nossos pais já são Essa geração bossa nova A hippie Que hoje já está No 50 A geração da década de 70 E quer dizer E os filhos dos nossos amigos A galera que está nascendo hoje Já é filha então De uma geração Então que O tiozinho Quer dizer Não existe um perfil Do cara que fumou maconha Que eu quero dizer Não é aquela de 70 Ainda era Aquela coisa do doidão Do hippie Mas hoje em dia Não tem mais um perfil Do cara que fumou maconha Assim como não tem Um perfil Do cara que é gay Não tem um perfil Né É Do homossexual Enfim Não tem um perfil Porque isso está Absolutamente absorvido Pela sociedade Então por que eu pergunto Se você acredita nesse número Porque me parece Um Que não dá pra acreditar mesmo Porque esse tipo de pesquisa É furada Porque se é proibido Ninguém vai dizer que faz Esses 4% São os 4% Os corajosos Os corajosos Falaram não Fum maconha mesmo A maioria vai dizer Maconha? Não Nem gosta Quer bem saber Aliás uma grande parte Dos usuários de maconha São contra a legalização Isso é assustador Porque é obtuso Vou buscar mais uma cerveja pra gente Isso é obtuso Gente Isso é Vai legalizar a maconha? Não É Agora vão querer fumar tudo E tal Então Fica tomando um tiro De fuzil aí na cara Porra As pessoas se preocupam muito Toda armada até os dentes Não Pra mim já tá legalizado É Tu tá legalizado Mas olha o que você tá fazendo É legal comprar sua maconha Pensa bem na hora que você vai comprar Um menor de 14 anos Segurando um fuzil É triste isso É triste isso Não é culpa do usuário É culpa da proibição Mas a partir do momento Que você é usuário Você tá inserido nesse contexto Você tem que lutar Pra que isso mude Você compra Mas não é desejável Você fala Pô eu vou lá mesmo Compro na boca Pô é o menor de 14 anos Que me vende a droga Com fuzil na mão Mas isso não é desejável Isso existe porque Ela é proibida Você não vai num bar O dono do bar Não tá com fuzil lá Tá te vendendo Cerveja Pera aí que eu vou pegar cerveja Com fuzil na mão É Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Levanta a camisa aí Levanta a camisa aí O vapor vai lá Gostar de carbono Isso não existe No comércio de álcool Vai tá aí na disciplina aí Faz fila Faz fila Comércio de álcool Inclusive ele é muito sofisticado Se você consome álcool No mundo inteiro Com muita elegância Espero né Pode esperar Espera aqui né Tá Cerveja vai dar uma esquentadinha aqui Então é isso João São 20 e 13 A gente já tem uma hora e 13 De programar Que bacana A gente geralmente Faz aí uma hora e meio De programa E geralmente o que dá mesmo Essa coisa do dispensário né Apesar de ser restrito Ao uso medicinal O dispensário na Califórnia Você vê como você pode vender Maconha de forma diferente Mesmo sendo restrito Os pacientes Não os doentes Vamos dizer assim Você vai no As imagens Nunca fui a um dispensário Nunca fui aos Estados Unidos Mas tá lá As imagens que a gente vê né É A vitrine Com a maconha No portezinho lá Bonitinha Sim As atendentes bonitinhas lá As menininhas lá Recebendo Um caixa Que você vai lá Faz o pagamento Saúde senhores Saúde A maconha Você vai lá Faz um pagamento Permite uma nota fiscal É tudo muito controlado É uma etapa da legalização É tipo É deixar a classe média Branca Pois é Porque eu tenho uma coisa Que o Faustini falou aqui Que eu achei muito bacana Que ele falou o seguinte O problema Meu problema não é Se a maconha vai ser liberada ou não Se eu sou a favor dela Liberada Para quem vai ser Eu não quero ver o coffee shop Bonitinho na zona sul Mas o moleque lá no mundo Continuando vendendo Por trás dos panos Porque por arriscado Tomar um perdido da polícia E parar numa cadeia Virar bandido de verdade Porque na zona sul Tem o coffee shop Tem o Negocinho Seja lá o nome Que vai dar pra isso Mas no alto do mundo Não vai ter Mas aí você pensa Se o cara plantar A sua própria maconha E vender Qual o problema? Qual o problema do cara Que plantou lá Bonitinho E querer vender Sem formar quadrilha E se você tem Assim Em cada grupo de amigos Se você De dez amigos Um for um plantador de maconha Sim Você tem uma pessoa Que tem Uma renda fixa Tem trabalho Tá gerando economia E tá alimentando os colegas Porque não é fácil Plantar maconha Sim Alguém que vai se dedicar Alguém que vai se dedicar Então você pode criar Toda uma economia Em cima disso Né velho Muita gente Assim Em cada grupo Vamos botar aí Em cada grupo De cem consumidores Que cinco Sejam plantadores E fornecedores Pra esse próprio grupo E pagar as despesas Do cultivo Que não são baratos Isso é um modelo parecido Isso já existe na Espanha São chamadas cooperativas De cultivo Já tá sendo regulamentado Por lei na Espanha Tipo Pessoas que Sei lá Grupos de dez Ou mais pessoas Não sei quantas pessoas São Eles se associam Tipo Nós queremos plantar maconha Tipo Tem que ser uma associação Sem fins lucrativos Você fala Ó temos um terreno Mas pra quem vende maconha Não Para os associados Você se associa Sei lá Você paga Sei lá Vamos dizer Trinta euros por mês E tem direito De retirar Tantas gramas Daquela cooperativa O dinheiro Não pode gerar lucro Pra cooperativa Mas pode ser maconha? Pode ser maconha Cooperativa de cultivo De maconha Caralho As pessoas Mas tem uma coisa Proibida Mas tem uma legislação Bem tranquila Em relação ao cultivo pessoal É uma estratégia Com o governo Sem legalizar Não tá legalizado Mas você pode plantar Mas tá tranquilo Não vamos perder Nosso tempo com isso Você e seus amigos Dez pessoas Temos um terreninho aqui A gente vai plantar Apenas pra gente Cada um vai dar Cem euros por mês Pra manter a estruturinha Lá O empregado O cara que vai ficar lá Arregando as plantinhas E no final do mês Cada um A gente faz a repartição Tira o seu e matou Exatamente Sem fins lucrativos Isso é lindo Qual o crime Que existe nisso Você tá financiando Não existe atividade criminal Aliás O que você falou agora Me fez lembrar uma coisa A Pure Hemp É catalã Não é? Se eu não me engano Ela tem muitas marcas De seda de catalã Mas a Pure Hemp É catalã Eu acho que sim Eu não tenho aqui agora Mas a Pure Hemp É catalã Quer dizer É da Espanha Como é que funciona Então Por exemplo Você pode vender Um papel de seda Pure Hemp Qualquer estabelecimento Comercial do Brasil Eu nunca vi Eu nunca vi Nenhum tipo de De repressão A venda Desse tipo de material A Pure Hemp Pra quem não sabe É a seda É o papel de enrolar Que é industrializada Linda Maravilhosa Vendida Industrializada Feita da fibra De cânhamo O papel De fumar maconha É feito Da fibra Da própria maconha E esse papel Ele é vendido Nas casas Comerciais Em qualquer lugar Você pode vender Na rua Ninguém nunca vai Te perturbar Por causa disso Mas é feito De maconha O que a legislação Fala disso Como é que Funciona Essa porra Aqui no Brasil Por exemplo Você não pode Processar nada De maconha Nem de cânhamo Você não pode Pegar o tecido Até pode Mas tem que ser Feito na encolha Tem coisas Bem alternativas Tipo Amor 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 Tem esse Tênis Feito de fibra De maconha No Brasil Provavelmente Ele foi feito No Brasil O tecido Provavelmente Foi importado Ou da Espanha Ou da Inglaterra Que também São os grandes Produtores Você não pode Plantar A Inglaterra Produz cânhamo Para caralho Muito cânhamo A Holanda Tem uma coisa Alternativa Como é que Esses países Conseguem Legislação Para plantar maconha Cara Eu não sei Exatamente Como funciona A legislação Em cada caso Mas os agricultores De certa forma Conseguem plantar O cânhamo É porque No caso Por exemplo Da Pure Hemp É uma indústria Mundial A Pure Hemp Que é uma empresa Catalã Ela vende Para o mundo inteiro Papel de seda De cânhamo Existe uma outra Que devem ter Uma plantação enorme Como é que eles Resolvem isso Você não sabe Eu tenho uma Provavelmente É o cânhamo Mesmo Eles conseguem Autorização Para cultivar O cânhamo Sabendo Que o cânhamo Não vai produzir Não vai ser utilizado Para produzir droga É uma licença especial Sim Inclusive Outro dia A Rizla Que é uma outra Empresa espanhola Eu vi Outro dia Estava vendo A moto velocidade Aí parou Um dos motoqueiros Que o patrocínio Master Do macacão Do cara E da moto Era da Rizla Aquele grandão Era da Rizla Eu tenho uma outra Eu pedi Para trazer minha mochila Vou te mostrar Uma outra marca de seda Também Espanhola Que eu tenho ali Que é a Raw Que é feita de fibra de arroz Que é uma coisa Que os espanhóis gostam muito De usar Ah a fibra de arroz é boa É gostosinha Eu gosto Ela é bem suavezinha Eu acho que eu tenho ela aqui A mochila Bem suavezinha Eu ando com seda Mas só para apresentar Para a galera Sem fazer o comercial Pô tu não vai E o Capitão Presença O saudoso Capitão Presença Podia baixar aqui agora Pois é Capitão Presença E dar uma moral Para a rapaz Na região de Ipanema Vou mostrar aqui A Raw Isso aqui Para você que não conhece Isso aqui não é um produto legal Não Isso aqui é um produto legal Aliás é bem legal mesmo Sim É divertido Raw A Raw é uma Espanhol Não está dando muito aqui Mas É aqui É seda meu filho Seda Você pega isso aqui Vou te mostrar para você Você pega isso aqui Ih rapaz que legal Ela é marronzinha Olha que linda Ela é marronzinha Gente Ela é um luxo Ela tem a colinha Não sei se vai ver aí Contra a luz Talvez veja Tem a colinha aqui Está vendo aqui Isso aqui é uma colinha Você joga o negocinho aqui Aí Lama a colinha E fica tudo Perfeito É lindo E leva Pode ficar com ela Obrigado Adorei Valeu E o Ministério da Maconha Adverte Você levará Você provavelmente Levará anos Para aprender Apertão Baseado O Ministério da Maconha Adverte Nada que um pouco De prática Que você provavelmente Levará anos Para aprender Apertão Baseado Não se desespere Meu filho Com a idade E com o tempo Vem a sabedoria Mas essa indústria da Maconha Ela parte em produtos Tem lá De chavadores Apertadores Máquinas de apertar Isso tudo bem Porque você não tem como coibir Imagina Você vai coibir Compre quem quer Eu posso ir numa loja E comprar bala Munição Eu posso comprar bala De 38 Andar com 38 Na cintura Que é diferente A lei é meio maluca Nesse sentido A lei é meio maluca Mas é a lei João 20 e 21 Hoje é dia 3 de novembro De 2011 Falta aproximadamente Um ano Para o mundo acabar Exatamente E a gente Ah cara Olha aqui Lembrei Mandar um abraço Para o Carlos D Para o Pablo Pablo Para toda Para a Mariana Para o Ai meu Deus do céu Vamos lá Para a Mariana Para o Cabral Para a Samitri Para a Fatinha Que fez o som e arrasou Para o Josinaldo Para a galera Que eu não estou lembrando Agora também Galera que fez o Pureza Show Rolou agora domingo Às 19 horas Rolou lá na casa Do Carlos D A gente transformou Aquela casa dele Num tremendo De um estúdio Mega Blaster Foi do caralho Galera Foi um prazer O Buraco Cavernoso Chegou lá apoiando A gente fez a logística Do vídeo lá E da transmissão Multicâmera A gente que fez lá E é isso O Pablo O nosso parceirão Abraço Pablo Cara Galera do Multishow Galera do Pureza Show Cara Por que será que eu fico trocando Por que será que eu fico trocando As coisas no meio do Por que será que eu fico trocando As coisas Então a galera do Pureza Show Não perca Procure lá na página Do Wall Street Umbigogrupe.com Eles tem um site Umbigogrupe Grupe De grupo né Grupo Umbigogrupe Em inglês .com Umbigogrupe Em português Umbigogrupe Umbigogrupe Tudo junto .com É o site lá do Carlos D Lá da galera do Umbigogrupe Do Pureza Show E você pode ver lá A loucura que a gente aprontou lá No domingo Foi foda Eu aconselho O programa gravado Fica sempre lá na página Você dá uma procuradinha lá E acha lá E foi do caralho Foi dia 30 do 10 De 2011 Procura lá Pureza Show 30 do 10 de 2011 E foi do caralho Um abraço Pro Carlos D Mais uma vez Carlos Tu é o cara Tamo junto João Então vamos acabar o programa Mais ou menos Tá mais ou menos na hora Já de nós acabar Que nós tem ali também Falar com o dia ali Que tá na hora Eu acredito que Queria completar dizendo Eu acredito que A legalização Ela vai chegar Pra uma coisa Que pode chamar A gente chama A tela no meio Que eu milito De normalização O negócio se torna Tão normal Tão comum Que a proibição Se vem Vai ser vencida Pela fraqueza Como assim Você vai proibir A maconha De ser Uma erva De ser consumida As pessoas falam De erva Na música Escrevem sobre erva Ela vai estar na história Está nos livros Como é que você vai proibir isso Essa é a normalização Essa aceitação cultural Que tipo Nenhuma lei A lei Ela deve estar adequada Às práticas sociais A lei não pode ser Em confronto Às práticas sociais E a maconha Se torna uma prática social Tão consolidada Que se torna Insustentável Você proibir isso A lei não pode Entrar em contradição Com a sociedade A lei deve ser O sistema Legislativo Deve ser pautada Pelas práticas sociais De modo que a sociedade Se organizou Já foi crime Adultério Essas coisinhas Um tempo Deixou de ser Reza lendo Que alguns estados De norte-americanos A gente fala muito Estados Unidos Porque eles são Uma grande referência É impossível Não citados Mas reza lendo Que tem alguns estados De norte-americanos Que o sexo anal É proibido por lei Pois é Olha só que loucura Imagina se Fossemos prender Todos os adúlteros Porra Meu Deus do céu Vai dar merda Imagina Vai dar muita merda A polícia vai Talvez até Desquecer dos maconheiros Porra cara Seria tão bom Cara Tem tanta coisa Melhor que esses Filhos da puta Podiam estar fazendo E tão perdendo O tempo dele Destruindo a juventude Destruindo a cabeça Da galinha Destruindo a cabeça Da molecada Um recado pra eles Um recado pra eles Seu moço da lei Pois é Falando de polícia Sabia que Sempre nos Estados Unidos Lá existe Uma associação de policiais Chamada LIP Law Enforcement Against Prohibition Agentes da lei Contra a proibição Contra a proibição É verdade Não só policiais Mas tem promotores De justiça Juízes Delegados Na verdade essa instituição Nasce lá Mas ela é internacional Tem um delegado aqui no Rio Tem o Orlando Zaccone Tem a Maria Lúcia Caran Que é uma justiça A gente da lei Que trabalham de certa forma Com o sistema penal E passaram a perceber Que a proibição é uma insanidade É uma insanidade É um desperdício de carreiras Eles estão sendo expostos Ali também Imagina você passar Vindo todo Condenando pessoas ali A polícia É tudo desperdício De tempo Dinheiro Perseguindo usuários De drogas Quando você poderia Estar perseguindo Um verdadeiro crime organizado Então A LIP Tem a LIP Procura lá o site Acha LIPBrasil.com.br É um site bem interessante Tem todo o português Tem a apresentação Da proposta deles E a militância deles É convencer Nesse meio de policiais De agentes da lei Que muitas vezes O policial também É vítima da proibição Porque é ele que vai Para a guerra É ele que vai Para as operações E muitas vezes Acaba morrendo Para combater um negócio Que uma guerra É desnecessária Poderia não ser assim Poderia ser diferente E muitas vezes E muitas vezes o policial Também é vítima Dessa proibição É vítima Dessa guerra Insana Um soldado Voltando contra A guerra Muitas vezes Ele poderia E ele Acaba sendo Facilmente corrompido Porque As organizações criminosas De narcotraficantes São muito poderosas O aparelho policial Em grande parte É deteriorado É corrompido Por causa Do narcotráfico Principalmente Aqui do Rio de Janeiro É cara Se a gente for analisar Agora No próprio Se eu não me engano No próprio Cortina de Fumaça Tem essa informação Eu não vi o Quebrando o Tabu ainda Que é um Filmezinho Que parece mais Elitizado Deve ser mesmo Com o Fernando Henrique Lapo A grande crítica Do Quebrando o Tabu Que eu tenho Que eu assisti também Há pouco tempo É que ele trata Todo usuário Como um doente Que precisa de tratamento Isso é uma grosseria Aquela coisa Do Drauzio Varela Que aparece lá Tratando como Se todo usuário Fosse um doente Que precisa de ajuda Tratamento Pois é Isso é loucura Isso não dá pra aceitar Internação Talvez Isso é um grande lote Por isso Voltando àquela pergunta Do exemplo Se a Califórnia É um exemplo Ou não A ser seguido Porque não dá Pra aceitar Que justamente Isso que você falou Que o usuário De maconha Seja um doente A maconha O problema Da maconha Vai se finalizar Ele vai acabar Aliás Ele vai deixar De ser um problema Um problema Para ser uma solução Econômica Inclusive O momento Em que a maconha For considerada For liberada Para uso Recreativo Que é o grande uso Da maconha Vamos ser honestos É um produto Se ela fosse liberada Para o cultivo Também industrial Irrestrito Surgiriam muitos Produtos industrializados Da maconha Isso eu não tenho Dúvidas Na pesquisa Sobre o potencial Energético O potencial fibroso Da maconha É vastíssima Mas vamos e venhamos Com toda essa pesquisa Com todo esse Esse campo aberto Eu acho muito difícil Que o consumo Recreativo Seja superado Por Sabe A não ser que A não ser que Nego descubra que Porra Óleo de maconha É melhor para mover Um carro Do que o álcool Etanol Aí Vai dar merda E isso pode ser Inclusive um objeto De interesse Do próprio capital Mesmo que todo mundo Cultiva sua própria maconha Para o cara cultivar Vai precisar comprar Lâmpada Vai precisar comprar Estufinha Isso tudo move Uma grande economia A partir do momento Que aquela coisa Tipo Ela foi improbida Por um interesse econômico E talvez ela seja legalizada Por um interesse econômico Mas a gente tem que tomar Cuidado com isso também Tipo A partir do momento Que o capital se dá conta Que ele pode lucrar Com a maconha É porque aí vira só Exatamente Que aí vira só Mais um produto Para ser explorado De forma Desumana Pelo capital Acho que a legalização Tipo A luta não acaba Com a legalização Tipo Se a gente alcançar a legalização A gente deve lutar para isso Que a maconha Não se torne Apenas uma mercadoria do capital Da mesma forma que é o álcool Exatamente Impedido Que façam com ela O que fazem com o cigarro Misturar Mais de 800 4 mil substâncias tóxicas Muito bem falado Muito bem lembrado Impedir de fazerem com a maconha Que fizeram com o cigarro Sim É uma coisa É a luta Vamos pedir isso para Deus Vamos pedir isso para Deus Vamos pedir isso para Deus 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 Por favor Não deixe Que façam com a maconha O que fizeram com o cigarro Proteja a erva pura Proteja o camarão Meu Deus Amém Amém Mais algum recado para Deus aí Ô Ô Buzino Algum recado para Deus Alguma pergunta para Deus aí Alguém mandou alguma pergunta Para Deus aí Por enquanto a galera está tranquila Então Deus eu queria pedir mais uma vez Para o senhor não deixar E pô Adianta aí essa legalização aí Que pô Né E com a legalização A gente não quer fumar veneno de rato A gente não quer ficar fumando Esses veneno de rato Que tem aí na favela não Isso é o maior problema E plantar em casa é complicado Meu Deus Ai 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 É complicado plantar Ai Deus Dá uma forcinha aí Olha aqui para baixo Valeu 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 Fala no microfone Fala no microfone Fabiana Como é que é esse sistema de prensagem Você já ouviu Você sabe como é que é isso Eu tenho muita curiosidade para saber É uma coisa meio insana É tipo uma prensa hidráulica Eu acho que é uma prensa hidráulica Já teve algumas reportagens Que eu já vi Eu sou super curioso para saber Como é que é isso aí Quando você colhe a maconha Na verdade quando você colhe Ela não está pronta para o consumo Tem toda um período de secagem De curagem Ah eles pegam molhada ainda em prensa Na maioria dos casos sim Quando tem a pele Cortou Questão de horas ali Ela já está indo para a prensa Para ser socada ali Amassada Por isso que ela É por isso que ela fica verde mais tempo também Isso é uma vantagem Mais ou menos Por isso que muitas vezes Cria um mofo Ela é prensada com outra amigade E ela é isolada naquela fita crepe Ou super tape E aí a gente comando mofo E fica a mesa Às vezes para sair do Paraguai Até chegar no Brasil Não é O tráfico tem rotas Quer dizer Qualidade zero Aí é que a saúde do sujeito Vai para o caralho mesmo A proibição é um dano Tipo Às vezes Essas misturas Que chamam até de adulterantes Causam um dano maior Saúde do usuário É uma coisa mais difícil Adulterar A cocaína Galera coloca fermento Bicarbonato de sódio Pode vidro Pode mármore Cimento branco Sim E muitas vezes A proibição Os danos Essas misturas São piores que a própria droga Sim Tem um cara Que até ligado ao Lipe Que eu falei agora Que ele é perito Do Carlos Ebole Perícia criminal Ele está fazendo um trabalho Sobre adulterantes É ele que recebe Quando a pessoa É presa com maconha Roda O cara faz o teste E ele trabalha nessa área Que recebe a droga Olha lá Pingo reagente Com a cocaína E aí tem visto Sim Aí ele fica lá Com a amostra lá E está fazendo um trabalho Muito legal Sobre adulterantes Sobre tudo que ele encontra Misturado com a maconha Com o crack Com a cocaína Coisas absurdas Você viu um sujeito Acho que é de Brasília Agora não lembro bem Um sujeito de laboratório Que ele desenvolveu um método Estudando os insetos Que vêm prensados Junto com a maconha Ele está conseguindo dar A origem Da maconha Através dos insetos Que estão vindo Prensados Pata de inseto Pedaços de inseto Às vezes insetos inteiros Que vem junto com a maconha Prensado Porque a maconha está lá Na colheita Que o João acabou de falar Cortado imediatamente Jogado na prensa O inseto está ali Uma formiga Um pernilongo Uma barata Eu já vi perna de barata Em maconha E tem muito uso de agrotóxico Nessas fazendas do Paraguai Ainda tem o agrotóxico Meu Deus do céu Tudo isso é culpa da proibição E a Monsanto pode proibir Agrotóxico à vontade Pode produzir agrotóxico À vontade Para alimentar Para foder Para me encher de câncer O trabalhador Agora o nosso querido presidente Eu não tenho vergonha De falar não Querido presidente Eu já tive minhas rugas Com ele no passado Mas eu realmente reconheço Que o Lula foi um grande presidente Foi um grande estadista Pô cara Eu gosto de você Baixinho Boa sorte aí Com a questão da larinja E farinja Inclusive a gente começou a se articular uma campanha Tipo o Lula vai fazer a quimioterapia Que é um tratamento bastante dolorido E a maconha Essa maconha medicinal Ela é muito recomendada Para quem faz quimioterapia Será que o Lula Eu acho que ele é da igreja católica Ele não tem essa visão Ele Inclusive No primeiro ano de governo dele Em 2003 Ele lançou Que foi a lei de drogas Mais avançada que esse país já teve E aí em 2006 É que teve o retrocesso Porque o projeto Que o Lula mandou Para o Senado Que não foi aprovado Que teve Teve modificações no Senado Você não ia precisar Nem ir para a delegacia Cara Eu lembro disso Em 2003 Você não ia precisar Nem ir para a delegacia Você assinava um termo Na hora Na hora E depois ia ser chamado E não sei o que E aí isso caiu Mas ainda era uma legislação Bastante generosa Porque criou Em 2003 Eu rodei Que no Rio de Janeiro Criou um sistema Que você Assinava um termo de compromisso Se comprometendo A não ser pego de novo E aí você ir direto Para a Penalternativa Mas na época Mas em 2003 Você ainda podia ser preso Pelo consumo Mas ali Mas não ia tanta gente presa Quanto é agora Porque 2006 para cá Cara Pelo que eu vi no Cortina de Fumaça O filme Cortina de Fumaça Um documentário Que está no Youtube Procurem A quantidade de pessoas Presas por tráfico de drogas É superior a qualquer outro crime Tem uma pesquisa Da UNB De agora De 2006 para cá Tem uma pesquisa da UNB Que o ano de referência 2008 ou 2009 Que faz um perfil Dos condenados por tráfico Você pega no Rio Em Brasília Negro, pobre É 68% Foram pegos Sem armas Sozinhos Ou seja Não tinha ligação com quadrilha E com pequena quantidade de drogas Muitas vezes até 50 Menos de 50 gramas de maconha Esses são os traficantes Que estão presos Aí você se pergunta Tá resolvido É esse que é o plano De combate ao tráfico Do Brasil É botar os pobres na cadeia E aumentar a roda do crime Porque o sujeito Como dizia o Foucault Para o azar de vocês Eu estou lendo o Foucault Para o azar dos poderosos Eu estou lendo o Foucault Que é um azar Para os poderosos Quando um ser humano Lê o Foucault É um problema Para eles Quando o sujeito Veja o Foucault E o Foucault diz No Vigiar e Punir O sistema prisional Cria Criminosos Ele aumenta a criminalidade O sistema prisional Tende A aumentar a quantidade De criminosos Porque vai muita gente Que vai presa Por crimes Muito menores Enfim Por crimes menores E que é presa junto Com criminosos de verdade Fora que a associação De criminosos Ela é muito mais coesa E organizada Dentro de uma cadeia Do que fora dela Ali é a universidade do crime Literalmente Universidade do crime Então O Foucault precisou falar isso Mas é O cara vai sair ali Bacharel, ladrão Isso que vocês querem É isso que vocês precisam Alimentar essa máquina De moejante Né seus filhos da puta Digo não você Que está assistindo a gente agora Digo os caras lá de cima Deus Por que eles São tão filhos da puta Deus Responda-nos Tá difícil Tá difícil Deus não está podendo Hoje não Vamos encerrar Vamos encerrar Foi do caralho Foi muito bom ter você Aqui João Obrigado O papo foi maneiríssimo Parabéns pela luta Parabéns pela O trabalho que você faz Acho que é um trabalho Importantíssimo Tá O trabalho do Rampadão Do Grow TV Né Eu acho que é É um trabalho Importantíssimo Que vocês estão fazendo É um trabalho Que tende a Ser reconhecido No futuro Agora vocês vão ser Chamados de maconheiro Mesmo É isso aí Que vocês são mesmo Não tem jeito Eu também Nós é também É isso aí Agora Parabéns Obrigado Prazer Sorte Força Buraco Cavernoso Tá aí Espero que a gente Consiga fazer Novas parcerias Aí no futuro Quando quiser chamar Tô aqui Tamo aí Porra Com certeza Espero que A gente tenha oportunidades Aí no futuro O Buraco Cavernoso Não vai acabar agora E quem sabe No futuro A gente tá Fazendo parceria Com o Rampadão Vamos pensar Seria um prazer Na verdade Ter uma parceria Com o Rampadão Muito obrigado Deixa um recado Pra rapaziada Vou botar você Nessa câmera aqui Manda lá Um recado Pra tua rapaziada Galera que não conhece Quiser acessar Conhecer mais Sobre o que a gente Chama de cultura Canábana Porque a cultura Ela é muito rica A gente vai ter Editoria sobre Questões políticas Históricas Questões O uso do cânhamo O uso religioso Tudo que você quiser aprender O uso medicinal Acesse lá Rampadão.com www.rempadão.com Sentiu Sentiu Segue no Twitter Segue no Facebook Você recebe as atualizações Automaticamente Vai lá Que você vai gostar E é interessante também Ler Mostra pro pai Mostra pra mãe Que às vezes Tem um pensamento Mais retrógrado Mais conservador Por falta de conhecimento Acesse lá Que você vai Aprender um pouco Mas saber defender A legalização na rua Que isso é muito importante Cada usuário Não pode ser só usuário Ele tem que ser um ativista A favor da legalização E é muito importante Que lá no Rampadão Você vai encontrar Informação e conhecimento Pra alimentar A sua estratégia A sua defesa Pela legalização Nas ruas Acesse lá Porra Maneiro Gostei Gostei do papo Papo reto Gostei Papo reto do João Então é isso galera Vocês assistiram O Buraco Cavernoso Agradecer aqui A galera da FEBF Agradecer o Henrique Sobreira Professor Henrique Sobreira Professor responsável Pelo 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 projeto Das salas Revolut E pela IPTV Caxina Uar Que tá dando apoio Pra gente aqui Do Buraco Cavernoso Geral e restrito Sempre Muito obrigado Henrique Um abração Obrigado aí Pela direção Da UESP Permitir que a gente Permitir não Porque a gente não tem Que pedir permissão Mas pela política De bom relacionamento Que a gente tem tido Ultimamente Que tem sido muito boa Bom relacionamento É sempre construtivo E a gente espera Que isso continue Daqui pra frente Pro futuro Muito obrigado A galera da UESP Da FEBF Da Faculdade de Educação Da Baixada Fluminense Que é um campus Lindinho Maravilhoso Vocês tem que vir conhecer Esse lugar Muito obrigado mesmo Muito obrigado A galera da Terreiro De Ideias A Dani Francisco Mendoim Marcelo Mendoim A Nanda Augusta Pelas parcerias Que a gente tem feito Aí no futuro Essas parcerias Vão gerar frutos Maravilhosos Muito obrigado Obrigado Buzina Por ter chegado hoje Aí Tá com a gente Nas redes sociais Fazendo maior Porra Dando maior força Pra gente Buzina Dá o teu recado Pra aquela câmera ali Pra galera que tá Pra galera que tá em casa Dá um tchau Pra galera aí Tá acabando Epa peraí Deixa eu me achar aqui Ai meu Deus do céu Apertei o botão errado aqui Peraí Peraí Vai lá Você tá online Aquela câmera ali Cara Acho que eu nem tenho recado Pra dar não Vou te falar Manda um abraço Nem sei Vou mandar um abraço Pra galera então Pra minha mãe Meu pai Pra Xuxa A ideia é que Estejamos aqui sempre Se eu tiver que sempre Mandar o recado Vai ser foda Tipo Vou ter que ensaiar Uma frase nova todo dia É isso aí galera Um abraço Põe do caralho E é isso Vamo lá Vida que segue Quinta-feira que vem Ah é Quinta-feira que vem Quem vai rolar Quinta-feira que vem Quinta-feira é o Rodrigo Dutra Rodrigo Dutra É deixa eu achar aqui O plano geral aqui Da gente aqui ó É Não peraí Deixa eu botar aqui O plano 1 aqui Galera Quinta-feira que vem A gente vai tá com Professor, historiador Cineasta Rodrigo Dutra Homem de ação Homem político Homem de artes É Quinta-feira que vem A partir das 19h Rodrigo Dutra O Dutra acabou de lançar O Vento Forte do Levante Tem ganhado prêmios Muito orgulho Que eu ajudei A fazer esse filme E vários outros amigos Ajudamos a fazer esse filme É um orgulho Pra Caxias Solano Trindade Um personagem fantástico Que morou em Caxias Na década de 40 E 50 Final da década de 40 Começo da década de 50 Um personagem fantástico Muito pouco conhecido Um personagem que o Dutra Tem levantado a bola Nesse filme O Vento Forte do Levante Então a gente vai estar falando Com o Dutra Semana que vem Ele esteve na África Agora Foi levar o filme na África Foi bem legal Tá sendo bem legal A resposta do filme Então a gente vai estar Conversando com o Dutra Sobre Os sucessos Deste filme Galera Chegou a hora de dar tchau Acabou Hora de dar tchau Vamos acabar aqui com A máscara do Pureza Que bom o microfone Tá aqui dentro Então se dá pra Opa Pera aí Volta aqui Vai não Então é isso Vou dar o tchau Pra vocês agora aqui Via Pureza Show Não esqueçam de procurar O Pureza Show Na internet Pureza Show No stream também Tá demais O Pureza Show Lá do CarlosD Umbigogrupo.com CarlosD Papo papo Dois brothers Dois doidões Igual a gente Quinta-feira que vem Tamo junto aqui Na FEBF Buraco Cavernoso Que é um programa Sobre a vida O universo E tudo mais Valeu galera Até a próxima Tamo junto Não é papo de político não Isso aí Deixa eu apertar aqui o botão